Salve, salve galera, Luiz Nari, mais um vídeo para o Udo Tech e hoje vou comentar a respeito da câmera lenta a 960 frames por segundo do Poco F1 e do Mi 8. E antes de iniciar, como de costume, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo. E claro, não deixe de participar dos grupos e redes sociais do canal. Os links, assim como ofertas de cupons e descontos para o Poco F1, para o Mi 8 e diversos outros produtos, você encontra aí na descrição desse vídeo. E claro, para você que deseja receber novidades aqui do canal, cupons e descontos, ofertas, promoções, sorteios, não deixe de adicionar nos seus contatos esse número que está aparecendo ali embaixo e enviar a mensagem participar, para que assim você receba sempre em primeira mão todas as novidades aqui do canal. Então galera, depois das últimas atualizações, tanto o Mi 8 quanto o Poco F1 trazem a opção de gravação em câmera lenta a 960 frames por segundo. Com isso, eu resolvi testar a funcionalidade desses aparelhos com eles lado a lado, para ver qual se saia melhor. Em questão de qualidade, veja um empate aí na questão da câmera lenta entre os dois aparelhos, confira aí. Agora vamos aos meus comentários, confesso que fiquei um pouco frustrado com essa funcionalidade em câmera lenta aí dos aparelhos, afinal eles geram na verdade pequenos clipes de até 10 segundos, sendo que os 5 primeiros segundos aí é na velocidade normal e os 5 últimos segundos é na velocidade em câmera lenta. Eu sinceramente esperava que os aparelhos entregassem um vídeo bruto em 960 frames por segundo e com isso, você utilizando um editor de vídeo qualquer, selecionasse justamente aquele trechinho que você gostaria de deixar em câmera lenta com uma boa qualidade. Infelizmente não é isso que acontece, afinal os aparelhos já entregam aí o vídeo em câmera lenta processado. E outro ponto que pode acabar frustrando é justamente a utilização dessa funcionalidade. afinal, a câmera lenta inicia-se somente 5 segundos após você iniciar a gravação. Com isso, você acertar justamente o ponto que você deseja que fique em câmera lenta pode ser um pouco decepcionante. Nesse vídeo dos balões ali, do balão, melhor dizendo estourando com água, foram diversas tentativas até eu conseguir acertar o exato momento que eu gostaria que ficasse em câmera lenta, que seria o balão estourando com a água. Então, esse é outro ponto que pode acabar frustrando a questão da câmera lenta em 960 frames por segundo, tanto no Mi 8 quanto do Poco F1. Então, como eu disse, seria sensacional se os aparelhos gravassem uma grande quantidade de frames em um arquivo bruto e você, no pós-edição, controlasse a velocidade no trecho desejado. Afinal, em um vídeo, quanto maior a quantidade de frames, mais eu posso reduzir a velocidade do vídeo sem que ele perca fluidez ou fique robótico. Eu, por exemplo, algum tempo atrás gravei lá no canal do Luiz um vídeo com a câmera com a Action Cam da Xiaomi, inclusive, a i4K, em um vídeo em 240 frames por segundo, onde eu fui reduzindo a velocidade depois no pós-edição, para chegar somente a 3% da velocidade original e o resultado final ficou bem interessante. Confira na sequência, o vídeo é um minutinho só para você entender o que eu estou falando. Tchau! 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 Fica bem legal, não é mesmo? Por isso minha frustração quanto a gravação em 960 frames por segundo, tanto do Mi 8 quanto do Poco F1, afinal você tem somente um clipezinho ali que você não pode fazer muito aí numa pós-edição, por exemplo. Mas claro, para quem gosta de brincar, fazer aquele clipezinho aí em câmera lenta para postar na sua rede social, a funcionalidade está valendo legal. Por fim, resta aguardar e torcer que a Chame futuramente traga uma atualização para esses aparelhos que permita a gravação de vídeos brutos em grande quantidade de frames, e não somente aí um vídeo, um clipezinho pré-processado de 10 segundos como acontece atualmente. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e agora a palavra é com vocês. O que você achou aí da câmera lenta em 960 frames por segundo dos aparelhos? Mande seus comentários abaixo e participe porque eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço a todos, até o próximo vídeo e nos encontramos no YouTube. Fui!